E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo eu estou aqui para bater um papo com vocês, para a gente conversar um pouco a respeito do andamento dos mercados financeiros do Brasil. E nessa terça-feira a gente vê um tom mais hesitante aqui nos ativos domésticos. O Ibovespa, por exemplo, ele abriu em queda, subiu, caiu, subiu, enfim, ele tem mantido aí esse comportamento mais errático em torno da estabilidade e, em linhas gerais, o dólar à vista também tem seguido essa tendência. Às vezes ele cai um pouco, às vezes sobe um pouco, mas também sem muita disposição para se afastar do zero a zero. Lá fora a gente vê que o tom também é um pouquinho mais cauteloso, bolsas da Europa estão recuando nessa manhã e os mercados dos Estados Unidos estão com leve viés negativo, mas sem apresentar aí quedas muito intensas. Bom, por que a gente tem esse comportamento? Por que a gente vê os investidores assumindo uma postura um pouquinho mais defensiva nessa terça-feira? Quando a gente olha para o panorama global, dá para ver que de ontem para hoje não teve muitas mudanças. O mercado continua reagindo bem na notícia de que aquela empresa americana está tendo sucesso nos testes quanto a uma vacina para o coronavírus. A gente vê que todo mundo também está com uma expectativa positiva em relação à possibilidade de um novo pacote trilionário de ajuda financeira lá nos Estados Unidos e os investidores também estão reagindo bem às notícias de reabertura gradual das economias da Europa. Só que o que acontece? Acontece que ontem a gente teve uma sessão muito positiva por causa desses fatores. Ontem o Ibovespa fechou em alta de mais de 4%, as bolsas da Europa também subiram forte, mercados dos Estados Unidos aí, Dow Jones, S&P, Nasdaq, que avançaram perto de 3%. Então hoje todo mundo acaba ficando mais cauteloso, todo mundo fica hesitando em dar continuidade a essa tendência de ganhos, já que por mais que o cenário esteja positivo, a gente também não tem nenhum fator novo que justifique uma postura aí mais ofensiva, uma postura mais compradora nas bolsas, né? Todo mundo aparentemente também não tem disposição em vender, não há assim um movimento amplo de realização de lucros, mas digamos que todo mundo esteja aí observando apenas, né? Aguardando e observando para ver se teremos novos desdobramentos positivos em relação a essas três variáveis. Quando a gente olha aqui para dentro, todo mundo está esperando uma definição em relação a B3, né? Pelo menos agora, né? Agora aqui 15 para meio-dia ainda não tinha nenhuma, o martelo não estava batido quanto ao funcionamento ou não da bolsa nos próximos dias. Lembrando que aqui em São Paulo o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória, eles anteciparam alguns feriados já para essa semana, com a ideia aí de aumentar a taxa de isolamento na cidade, a taxa de isolamento no estado e com isso tentar frear um pouco aí a curva de contágio do coronavírus. Acontece que como a bolsa, a sede dela é aqui em São Paulo, se teoricamente é feriado aqui, então não teria pregão, mas a gente vê que nos bastidores a B3, os bancos estão tentando conseguir alguma exceção para funcionar nos próximos dias. De qualquer maneira, por hora ainda não tem uma definição, então todo mundo fica mais cauteloso por aqui. Além disso, no cenário político a gente continua ali com aqueles fatores mais instáveis. O ministro do STF, o Celso de Mello, ele está analisando o vídeo da reunião ministerial do dia 22 e diz que até sexta-feira toma uma decisão quanto ao veto a esse conteúdo. E, é claro, todo mundo continua guardando ali uma definição do presidente Jair Bolsonaro quanto à questão do reajuste do salário dos servidores ali previsto na PEC de Auxílio Financeiro Emergencial a estados e municípios. Rapidamente, só comentar um pouco do front corporativo. A gente teve o balanço da Marfrig sendo divulgado na noite passada. Marfrig, ela teve um resultado operacional bastante forte, crescimento da receita, do EBITDA, das margens e com resultados recordes nas operações da América do Norte e da América do Sul, resultado particularmente forte na operação da América do Norte. Com isso, a gente vê as ações da Marfrig subindo mais de 6% nesta manhã de terça-feira, aparecendo aí entre os destaques positivos do Ibovespa. A empresa até fechou o trimestre ali com prejuízo, mas isso muito por causa dos efeitos do câmbio sobre o resultado financeiro no lado operacional, a empresa teve um desempenho bastante forte e o mercado gostou dos números, então a gente vê as ações subindo com mais intensidade nesta terça. Bom, eu vou continuar acompanhando o noticiário aqui referente aos mercados financeiros, vou continuar acompanhando as documentações da B3 para ver se a gente tem uma definição ou não a respeito do que vai acontecer nos próximos dias, qualquer novidade eu volto a falar com vocês, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto